Um ônibus da empresa Global Green pegou fogo hoje pela manhã na avenida Silves Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O motorista informou que o motor parou e em seguida começou a soltar fumaça. Ao perceber o princípio de incêndio, o condutor parou o veículo e solicitou que os passageiros desembarcassem. Houve tumulto. As chamas tomaram conta de todo o ônibus que teve perda total. Nenhum passageiro ficou ferido. A perícia vai indicar os reais motivos do incêndio. Depois de dois anos em reforma, atletas voltam a utilizar a quadra de tênis de mesa na Vila Olímpica. Por lá, eles reclamam da falta de suporte financeiro para que possam participar das competições. Amanda Marques é mesa tenista. Ano passado foi vice-campeã universitária do Brasil e também integrou a seleção brasileira em Taiwan. Há dois anos, deixou de treinar na quadra de tênis por causa da reforma. Enquanto a quadra da Vila Olímpica estava fechada para a reforma e a espera do material olímpico, a gente procurava outros clubes para treinar. A quadra foi reinaugurada hoje com nova estrutura. A modalidade de luta olímpica também recebeu novos equipamentos. Só que para a Laiane, mais do que equipamentos, os atletas precisam de suporte financeiro. A jovem tem o bicampeonato brasileiro. Em mãos, o último título. Troféu de melhor atleta dos Jogos Escolares deste ano. Hoje a minha maior dificuldade é o patrocínio, porque para mim é muito difícil sair de casa para pagar o transporte, a academia e viagens para patrocínio, para alimentação, hospedagem e tudo mais. O Brian também tem mostrado resultados. Dia 25 de maio, ele vai para Guatemala lutar o pré-olímpico do Pan-Americano. Eu venho me empenhando desde 2015, que é quando a gente começou a participação das etapas da juventude, que classifica para o pré-olímpico, que leva a gente para disputar as Olimpíadas da juventude que vai acontecer na Argentina e Buenos Aires. A preparação para as eleições deste ano já começou aqui na capital. Nas ruas, muitos eleitores se mostram insatisfeitos. Na última eleição, mais de 600 mil pessoas deixaram de votar. E o TRE teme que o número de abstenções nas urnas cresça ainda mais. Há seis meses das eleições de 2018, uma dúvida ainda é frequente para a população. Quem são os candidatos ao pleito? No ano passado, a eleição suplementar para governador do Amazonas bateu o recorde de faltosos. Pelo menos 600 mil pessoas em todo o Estado deixaram de votar. Isso é muito grave. Isso é a causa dessa política, essa incredibilidade que nós temos no país, esses escândalos enormes e da nossa democracia, que está um pouco capenga, porque eles não representam a sociedade, na declaração representativa, os representantes não representam a sociedade e também a sociedade não participa diretamente das decisões de governo. Segundo a Lei 13.165, vereadores, deputados estaduais e federais podem mudar de partido no último ano do mandato sem correr o risco de perdê-lo, desde que a mudança seja feita no período de 30 dias antes do prazo de filiação, que acontece seis meses antes das eleições. A legislação é muito clara. Ela diz que você tem que, quem quer participar do pleito como candidato do pleito dia 7 de outubro, terá que desincompatibilizar o cargo e terá que ter uma filiação partidária. José Ricardo deve ser candidato a deputado federal, mas optou por permanecer no Partido dos Trabalhadores. O deputado Luiz Castro, da Rede, entra na disputa pelo Senado e também permanece no partido. Eu vejo que cada parlamentar adota as posições que tem autonomia para adotar. Eu, no meu caso, permaneci firme no nosso partido, Rede de Sustentabilidade. Os vereadores não foram contemplados com a janela partidária para as eleições deste ano. Neste caso, o parlamentar precisa de uma carta de autorização do partido para poder fazer a mudança. Foi o caso do vereador Roberto Sabino, que sai do PROS para o PHS. Houve um entendimento, o presidente regional do PROS assinou uma carta, pedido meu, dizendo que não tinha condições de permanecer esse partido e eu fui liberado. E, graças a Deus, eu não estou com medo de perder mandato nenhum. Os secretários e gestores públicos que pretendem se candidatar nessa eleição têm até o dia 7 deste mês para deixarem os cargos. Já os comunicadores vão ser escolhidos durante convenções, que terminam no dia 5 de agosto. Hoje, o secretário de Segurança Pública do Estado, Bosco Saraiva, deixou a chefia da secretaria para concorrer ao governo este ano. Nas ruas, as opiniões sobre a política se dividem. É uma expectativa muito grande de mudança, que esses políticos venham a fazer um bom trabalho. O povo está aqui para votar, para dar seu voto, mas é preciso que eles façam parte dele. Eles prometem várias coisas para as pessoas e acabam que não fazem nada. Então, as pessoas já não acreditam mais no que eles falam. A eleição está marcada para o dia 7 de outubro. Para o Tribunal Regional Eleitoral, a expectativa é de que o número de abstenções e faltosos diminua com o transporte gratuito no dia da votação, o que não aconteceu ano passado. O Jornal Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. A gente volta a amanhã ao vivo. A gente volta a amanhã ao vivo. A gente volta a amanhã ao vivo. A CIDADE NO BRASIL